E a gente tá no mês de agosto, né? Começando hoje, e esse dia primeiro é celebrado o Dia Mundial da Amamentação, como vocês viram aí na matéria. E por isso que a gente vai bater um papo muito legal aqui hoje com a Viviane Miranda, que ela é enfermeira, consultora de amamentação, vai falar sobre todo esse assunto, desmistificar muita coisa aqui pra você. Seja muito bem-vinda aqui, muito boa tarde pra você. Boa tarde também. Fala um pouquinho sobre esse dia, né? Dia Internacional, Dia Mundial da Amamentação. O que isso significa? Exatamente. Hoje é o Dia Mundial da Amamentação e é um mês inteirinho também, que a gente chama de Agosto Dourado, que é um mês destinado ao apoio, incentivo e promoção da amamentação. A gente sabe que amamentar não é um ato puramente instintivo, não é um ato que o bebê nasce e o bebê vai pro peito. É um ato aprendido. O bebê precisa aprender a mamar, a mãe precisa aprender a amamentar. Então precisa de incentivo mesmo e de apoio de toda a sociedade. A gente viu aí a importância da amamentação tanto pra saúde do bebê como pra saúde da mãe. E também aquele link, né? De afeto, né? Aquela relação mãe e filho acontece e começa ali, né? De fato. É muito íntimo, né? É muito íntimo amamentar. Então, esse ato é difícil, mas precisa de incentivo pra mulher conseguir seguir aí na amamentação, que a gente recomenda hoje até seis meses de forma exclusiva, sem leite, sem água, sem chazinhos, nada. E até dois anos ou mais de forma complementar as comidinhas. E tem muita gente que não consegue amamentar, né? Tem uns mitos também que acontecem, tem muita mãe que sofre pressão porque fala Ah, seu leite é fraco, ah, você não tá tendo leite suficiente, esse menino não tá, essa criança não tá se alimentando direito, tá chorando demais. Mas, muita gente acaba se culpando, o psicológico também pesa pra baixar a produção de leite. Tem também a dor, que é um desafio pras mães, né? Que o bebê acaba mordendo o peito. Fala um pouquinho sobre isso aí, que fazem as pessoas acabarem desistindo da amamentação. Desistindo e desmamando, né? De forma muito precoce. A gente precisa saber que amamentar não é um ato instintivo, mas a mãe pode passar por problemas como fissuras mamilares, dor, baixa produção de leite. Então, informação de qualidade, entender que não existe leite materno fraco e saber que essa mulher pode pedir ajuda de consultoras de amamentação, de bancos de leite, pra prosseguir no processo amamentando, é muito importante. A gente precisa saber também que a amamentação tem benefícios pra mãe e para o bebê. Não existe nenhum leite que se compare, que chegue tão próximo do leite materno. Então, a mulher precisa persistir. E uma coisa, gente, eu vou ter um bebê daqui a pouco. Pode nascer nesse sábado, eu tô na torcida aqui. E, olha, imagine também a parte financeira, né? Da sua família com você amamentando. Uma lata de fórmula é 70 reais, você gasta uma por semana. Faz a conta aí, 210 reais por mês, é isso? Não, 280 reais por mês, são quatro semanas, né? Então, olha quanto você economiza com a amamentação. E aí, é importante também esse esclarecimento, por isso que esse mês é tão importante. Eu mesmo tinha uma dúvida, eu achava que o bebê mamava só no bico do peito e não é. Se for no bico do peito, acaba machucando a mamãe, não é isso? Exatamente. Não é pra mamar no bico. A pega correto, encaixe perfeito, a posição, colocar uma falha de amamentação, isso vai facilitar na hora de pegar no peito. Descanse o braço da mamãe. Descanse o braço. O bebê fica mais confortável. Exatamente. Olha, é um mundo totalmente novo pra mim. Eu sei que muita gente que tá assistindo também aí pode estar passando por isso agora. Então, vai passar ainda, não sabe do que passa, né? Uma mãe nesse momento. E é um momento lindo, né? De encontro da mãe com o filho, de sentir cheiro, de sensações. E aí, tem aquela coisa de ter, quando é recém-nascido, de três em três horas, você tem que dar aquele leite pra ele, né? Ou dar o peito pro bebê. Repare, essa questão de três em três horas. O que é o recomendado? É que o bebê mame em livre demanda, quando ele quiser. Pode ser que seja aí de três em três horas, possa ser que seja a cada duas horas. Mas quem manda ali no pedaço é o bebê nesses primeiros meses. Agora, como consultora de amamentação, dá umas dicas aí pro pessoal de casa que tá acompanhando, querendo saber e quem sabe futuramente procurar uma consultora de amamentação. Muito bem, gente. Vocês precisam se apegar que o leite materno é vida. E que traz benefícios pra saúde do bebê e pra mãe também. Porque quanto mais tempo essa mulher passa amamentando, maior são os benefícios. Então, se a gente se apegar a isso, a gente vai vencer as barreiras. Mas caso surja as fissuras mamilares, a dor, a dificuldade de amamentar, a baixa produção de leite, procure profissionais capacitados, que são as consultoras de amamentação, que tem aí em Salvador, em todo o Brasil, e também os bancos de leite que prestam esse serviço de forma gratuita. Agora, entrando na pauta desse agosto dourado, né? Desse Dia Internacional da Amamentação, a gente tava conversando mais cedo sobre a pauta desse ano, né? Que é amamentar em qualquer lugar, em qualquer momento, na verdade. Em todas as situações. Em todas as situações. E a gente viu nesse BT que tem mães que doam leite materno pra outras mães, pra outros bebês. E a gente passou por um momento delicado lá no Rio Grande do Sul, de enchente, que tava faltando alimentos e inclusive leite também. E como é que faz pra vencer esse desafio, né? Perfeito. O leite materno é gratuito, né? Tá ali disponível na temperatura ideal, na quantidade certa para o seu bebê. Então, a facilidade de estar ali disponível pra qualquer hora, isso facilita muito nesses momentos como teve aí no Rio Grande do Sul agora, recentemente. E pra gente encerrar aqui, esse leite, eu fiquei curioso vendo a matéria da Juliana, esse leite que é doado, quanto tempo ele pode ficar ali congelado ou na geladeira? Perfeito. Gente, os leites que vão pro banco de leite, pra você ter ideia, um potinho ali de 200 ml alimenta 10 crianças que estão na UTI. Crianças que nasceram aí de 28 semanas, de 30 semanas. Então, assim, um potinho salva muitas vidas. E esse leite doado vai ser todo pasteurizado, tratado, pra ser destinado para as crianças que estão na UTI. Aquele leite ali na geladeira dura 12 horas, a mãe que vai armazenar e extrair lá em casa. E no congelador até 15 dias, gente. Então, o leite dura muito e vocês podem fazer uma boa ação, salvando vidas de muitas crianças, doando apenas um potinho de leite. Maravilha. A vida é louca, né, velho? É tudo perfeito, tudo acontece com perfeição pra gente se desenvolver. Doutora, muito obrigado por ter vindo aqui. Passa suas redes sociais aí pra galera te conhecer no Instagram. Muito bem. Clica lá, gente, arroba Amamente Bem. Me sigam e saibam mais sobre amamentação. Muito obrigado.